Deus de partos, que guarda as suas promessas, que cumpre a sua palavra e guias meu destino. Deus de partos, confio em tuas promessas, descanso em tua palavra, por tua graça estou aqui. Deus de partos, que guarda as suas promessas, que cumpre a sua palavra e guias meu destino. Deus de partos, confio em tuas promessas, descanso em tua palavra, por tua graça estou aqui. A intimidade, ao abrigo de tua glória, posso ser santo, junto a si. Ao ver tua santidade, eu sou um maravilhoso ante a si. E o teu amor, nunca mais serei igual, ao sair desse santíssimo lugar. Deus de partos, que guarda as suas promessas, que cumpre a tua palavra e guias meu destino. Deus de partos, confio em tuas promessas, descanso em tua palavra, por tua graça estou aqui. Deus de partos, confio em tua palavra, por tua graça estou aqui. Comunhão e adoração Nunca mais serei igual Ao sair desse santíssimo lugar Oh, oh, oh Deus e pastos Que guarda as suas promessas E cumpre a Tua Palavra E guias meu destino Deus e pastos Confio em Tuas promessas Descanso em Tua Palavra Por Tua Graça estou aqui Deus e pastos Que guarda as Suas promessas Que cumprem a Tua Palavra E guias meu destino Deus e pastos Confio em Tuas promessas Descanso em Tua Palavra Por Tua Graça estou aqui Você e me acham de Tua Palavra Meu destino Senhor, euودitei a Tua Palavra Para Tua Palavra Para Tua Palavra Saudita Jesus e Vagre